De novo, eu fiz um levantamento, a companhia de aplicação fez um levantamento, em 2005 as favelas existentes no estado do Paraná como um todo Quantas favelas tem, não chegaram a analisar o número de habitantes para o município, mas analisaram o número de casas, o barraco em favela Cada favela é considerada com mais de 10 casas, é considerado para derravar, de 10 são considerados casos isolados Aí eu fiz uma análise na cidade de Curitiba Desses dados da cidade de Curitiba, porque a companhia fez, no estado inteiro, eu peguei só os dados da cidade de Curitiba Porque os dados, Curitiba tem bem mais dados para a gente analisar Então qual foi a minha ideia desse trabalho? Fazer a unção de várias fontes de dados oficiais Então eu peguei, por exemplo, o dado da companhia de adaptação do estado, que é o trabalho do estado do mundo todo Ele levantou os dados da cidade, inclusive estão fazendo o levantamento da Guardia Nacional do Sul Peguei os dados da saúde da Prefeitura de Curitiba, os dados abertos, os atendimentos nas unidades regionais Eu peguei cada, por regional de saúde, são 10, tem 12 regionais, 10 regionais de saúde Você tem as unidades de saúde e as unidades são figuradas nas regionais Então eu peguei cada favela que pertence a qual é atendida por qual regional de saúde Então eu preciso mapear aqui para cada uma das favelas Para você ter uma ideia, em Curitiba tem 316 favelas Isso que a gente está falando só de favelas, não estamos falando de loteamento irregular E basicamente a diferença entre favelas e loteamento irregular é se tem venda ou não Se houve venda é loteamento irregular Mas basicamente a ocupação é a mesma Mas enfim, só de favelas, 316 ao todo Só da cidade de Curitiba, não estamos falando da cidade vizinha Aqui a quantidade de atendimentos das favelas que não tem rede de esgoto Dentro dessas favelas eu levantei quantas não tinham? Mais de 80% não tem acesso a rede de esgoto ou a rede de esgoto precária Aí eu fui levantar então quais são os problemas vinculados a você não ter rede de esgoto E o que isso ocasiona nos atendimentos das unidades de saúde dentro das patologias Aí eu fui também no Instituto Trata Brasil, que trabalha com saneamento Também eles fazem bastante dados, trazem bastante dados da OMS, Organização Mundial de Saúde Então eu levantei quais são as patologias vinculadas a não ter acesso a rede de esgoto Aí eu fui então o que faz dessas favelas Como mais de 80% não tem acesso a rede de esgoto ou não tem rede de esgoto precária O que isso ocasiona nos atendimentos das unidades de saúde locais Aí onde tem então a quantidade de atendimentos por habitância de cada uma das regionais Isso aqui eu peguei da agência Curitiba Aí a quantidade dessas patologias em cada uma dessas regionais de saúde Curitiba chama isso aqui de distrito sanitário São as regionais de saúde que concentram as unidades Então cada uma dessas regionais, quantos atendimentos dessas patologias De epidemis, cistosomose, dessas outras coisas de diarreia Desses atendimentos e dessas favelas Quantas pessoas tem de favelas que não tem atendimento dessas unidades de saúde Ou seja, eu chamo a atenção aqui por exemplo para a matriz Para a regional matriz aqui, a regional matriz, né Que tem 205 mil habitantes, esses dados aqui são dos centros de 2010 E tem 205 mil habitantes, tem apenas 544 pessoas Ou seja, das favelas que não tem acesso a rede de esgoto Como elas não tem, como tem menos pessoas Também pode pedir ao menos atendimento dessas unidades de saúde Ou seja, isso mostra que há uma correlação direta Entre ter ou não ter acesso a rede de esgoto E você ter esses atendimentos nas unidades de saúde dessas patologias Basicamente é essa a análise que a gente quis fazer Juntando dados de várias dessas fontes Para verificar o que isso ocasiona dentro dessas favelas ou não Lembrando que as favelas foram mapeadas por casas No censo geralmente é 3 pessoas e meia por habitante Mas como a favela é um pouco mais densa A gente calculou 4 pessoas por residência dentro das favelas Tem também outras coisas que foram levantadas Mas eu me concentrei na parte do atendimento mesmo Dessas patologias e o que isso influencia dentro dessas unidades de saúde E também, parece difícil, mas não foi tanto Eu vincular a unidade de saúde com a favela Para saber se aquela favela pertence à unidade de saúde ou não Quando foram levantadas, a companhia colocou duas siglas na frente Dizendo de onde pertencia aquela favela Aqui só para vocês terem uma ideia Os que estão em vermelho aqui são favelas no município de Curitiba Então tem bastante favela e bastante distribuída Então basicamente o trabalho era esse aí É levantar dados de várias unidades, vários órgãos oficiais E um dado que tem aqui se tem alguma correlação entre uma coisa e outra E a gente conseguiu mostrar isso Aplausos 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 Aplausos